O irmãozinho tá amarrado, irmãozinho, acorde! Irmãozinho, você tá bem? Meu Deus! O que é que eu tô sentindo com você, irmãozinho? O que é isso aqui? Irmãozinho, me ajuda! É aquele parado! Igual, acho que colocamos todas as câmeras já em tudo quanto é lugar, né? Ah, eu acho que sim, viu? Eu acho que conseguiu finalmente colocar todas as câmeras de segurança. Sim, galera, colocamos várias câmeras de segurança aqui espalhadas pela floresta. Então já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, segue a gente no Instagram, no TikTok, que é os pandas YT. Segue a gente lá, né, Igor? Com certeza, galera. A gente já deixou aqui as câmeras todas postas aqui em cima dos galhos das árvores daqui e está maravilhoso. Agora vamos fazer um teste pra ver se tá funcionando o CISIU. Sim, a gente depois vai olhar, galera, pra ver se tá funcionando a câmera, se realmente dá pra gente ver os palhaços por ela, a tua câmera, porque eu acho que hoje finalmente vamos poder capturar os palhaços, né, Igor? Sim, com certeza. Então bora lá, vamos ver nosso irmãozinho que deixa ele ali comendo, gente. Deixa ele lanchando ali no banquinho e ele tá comendo. Vamos lá, vamos, Igor, vamos. Ô, Iki, eu tô vendo aquele garoto ali sozinho. Ele tá bem ali sozinho. Eu acho que a gente poderia tentar pedir ser amigo dele pra ele acreditar na gente. Eu acho que vai ser uma boa ideia, gente. Vamos lá. Eu acho que ele acabou se perdendo. Oi, garoto. Oi. A gente promete que não vai atacar você. A gente agora é do bem. A gente quer ser só seu amigo. Eu trouxe até um presente pra você. Você quer ver o presente que eu trouxe? Sim. Ó, eu trouxe um presente muito bom. Tireee! Um chapéu de palhaço. Agora você vai ficar igual a mim. Você agora é um palhaço. Você tá bonito igual a mim. O que achou do presente? Adei. Você tem vergonha de dizer o que achou? Eu atei bonito. Você sabia que você ia gostar do meu presente. Eu ainda tenho uma outra surpresinha pra você. O que? Minha garota, vou me mostrar. Você se perdeu do Ciri do Ivo, pois. Hã? Você se perdeu do Ciri do Ivo, não foi? Pois. Você me deu a mão. Deus, que eu levo você pra ele. Vamos lá. Ele agora vai ser nosso amigo, não é isso? Igor? O que foi? Era pra ele estar aqui. Meu Deus. Eu ainda me deixo nesse mozinho bem por aqui, nesses bancos, Igor. Meu Deus, o problema foi que ele foi parar. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus, cadê ele? Meu Deus, vocês ele estaram pra estar aqui. Ele desapareceu. Vamos separar, vamos fazer o seguinte. Eu vou por um lado, você vai pelo outro. Tá certo. Corre pra lá e que eu corro pra cá. Meu Deus do céu. Vamos procurar nosso irmãozinho. Viu? Ai, Jesus do céu. Cadê nosso irmãozinho? Nossa. O que você achou desse lugar? Aquele legal. Você gostou desse lugar? Tá. Ele é preto, não é? Mas se eu tô o toluca, se eu tô o toluca, eu tô o palo em vermelho. Viu? E o que eu tenho quanto é essa roxinha da sua vez? Lança e iaca. Você tem o anço aqui dentro? É, e iaca também. O que você tem aqui dentro? Uuuh, é água. E tem emante também. Você tá com sebe? Tô. Você pode beber dali, olha aí. Ali dentro tem uma água bem gostosa. Mas a minha também é gostosa. Mas aquela tá mais gostosa. Tem veneno. Pô, tem vinilão. Tem soco de Coca-Cola. É? Você não fala, que ela não me engana. Você promete. Deixa eu ver o que você tem aqui. O que é isso? Ah, que delícia. Olha aí, olha o que ele tem. Ele tá cheio de biscoito. Qual o que você mais gosta? Esse, esse, esse. Você gosta de todos? É. E você vai comer algum agora, pra ficar forte? Hum, pega um também, pra ficar forte. Ele tem muito lance. Deixa eu ver, segura aqui. Deixa eu ver se você tem mais. Olha isso. Ele ainda tem um tadinho. Olha, esse tadinho aqui é bom? É. Tem gosto de que? Tem gosto de que, ele? O gato começou a língua, foi? Não. E por que que não fala? É porque, o amor, tá no meio do ativo. Ah, ali desse gato, é? É. Vira, quando vira, é de dois. Ah, você tem que ser mais aqui nessa bolsa. E a maçã? Ali tem a... Ah, aqui tem mais o mangô. Tem? Não. Qual que você gosta mais? A maçã ou o biscoito? É, a maçã, o duco, o biscoito. Ah, mas essas coisas aqui, você já fez suas fracas, essas comidas. Você tem que comer, sabe o que é? Você tem que comer? É uma comida que eu vou preparar pra você. Eu vou preparar uma comida bem gostosa pra você. Segura aqui, Iti, a boca dele. E vê aqui a corda, Iti. Aí. Ah, então, essa corda... Isso aqui... Eu tô pra deixar as pessoas mais fortes. Quando você bota a maçã, você fica bem forte. Por que você tá com essa cara? Eu tô falando a verdade. O quê? O quê? E essa touca da rodinha voeu? Ai, ai, ai. Ai, ele caiu direitinho na nossa armadilha. A touca deixando ele estourar, porque acho que ele vai desmaiar agora. Ai, é, acho que ele vai desmaiar agora, olha. Eu sabia que essa touca ia ter dar eu do mal. Sim, isso mesmo. Essa touca tá deixando você do mal. Agora você vai ser nosso filho palhaço. E eu vou deixar você amarrado aqui até você virar do mal. Você ser o nosso filho. Mas quando eu tiro a touca, eu pico do bem quando eu tiro a touca. Só quando você tira. Mas agora você vai ficar com ela bem firme na sua cabeça. Ai, tomara que aquele sejuívo não pareça pra salvar você. Inclusive, a gente vai ali e dá a volta, viu? É que tá você até amarrado. Ai, pronto. Vamos lá. Vou amarrar ele. Vou amarrar ele aqui. Ficou ele bem amarradinho aqui. Vai, vai. Vamos, gente. Vai. Agora ele tá bem amarrado, né? Meu Deus, cadê o irmãozinho? Faz tempo que eu tô andando por aqui. Não tô encontrando o irmãozinho. Irmãozinho? Meu Deus. O que irmãozinho tá fazendo aqui? Meu Deus do céu. Irmãozinho? Irmãozinho, tá amarrado. Irmãozinho, acorde. Irmãozinho, você tá bem? Meu Deus. O que você tá acontecendo com você, irmãozinho? Irmãozinho? Essa touca tentou eu dormir mal. Deixou você dormir mal, essa touca. Irmãozinho, você tá bem, irmãozinho? Me ajuda. O que é isso? O que é isso aqui? Irmãozinho, me ajuda. É aquele palato de papel. Você tocou ele. Você tava com meu plano. Eu tava dormindo. Meu irmãozinho, me ajuda. Eu vou ter que botar a minha touca nele de novo. Cadê a minha touca? Não. Não, irmãozinho. Joguei a minha touca pra lá. E tá de dor dele. Agora eu vou amarrar ele. Segura. Eu vou segurar ele, irmãozinho. Ah, vou pegar esse garoto. Não. Não, irmãozinho. Segura e amarrar ele, irmãozinho. Vai. E o mar e amarrar? Amarrar só pra tá aí. Amarrar pra amarrar. Pegar a vascaira dele, irmão. Vai. Ah, cacau. Eu fui embora aí. Irmãozinho. Caraca, irmãozinho. Eu tirei a porta aqui. Irmãozinho. Eu peguei a cabeça dele, irmãozinho. Eu peguei a máscara dele. Mas ele fudiu e pegou de nada. A gente conseguiu pegar ele. Irmãozinho, peraí, peraí. Foi muita coisa que aconteceu agora no momento. Eu fiquei até assustado. Ai, eu quero... Peraí, peraí. A gente conseguiu pegar a máscara do palhaço. E o que é isso aqui ainda? Mas o que é que tem essa touca aqui? O que é que você toca com... Peraí, me contem tudo o que aconteceu. Você disse que essa touca deixou você do mal. Como assim? Eu te perdi, te botei dois. Foi, você se perdeu. Ai, eu fui pegado por... Por... Por isso a coisa. E foi por... Foi por dois... Parados. E eu fui pegado. Meu Deus. Se eu te perdi, aí eu fui pegado. Mas ainda bem que ele conseguiu fugir dele. E ele me cantou se era um becente, se era um... Então ele falou que isso aqui foi um presente pra você? É. E ele me viu se era do bem. Eu te perdi. Ainda bem. Primeiramente ele conseguiu até pegar a máscara do palhaço. Eu tô cunhada dele, então eu quero ir atrás dele. Mas por que até o solo cheiro tava aberto? Sim, irmãozinho, mas por que isso aqui tava aberto? A minha multinha? Sim, por quê? Ele... Ele abriu... Ele abriu e viu meu lanche e viu minha água, mas... Vamos fechar, vamos fechar isso aqui, vai, fecha isso aí. Mas não levou. Ainda bem, viu? Esse palhaço ladrão ia querer levar suas coisas todas ainda. Vai, bota nas costas, bota nas costas. Precisamos sair daqui o mais rápido possível. Vamos embora, irmãozinho, vamos embora daqui. É, vamos lá bater na mão que nós dava. Sim, vamos embora daqui. Então, galera, já deixa o like aí, inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. Porque hoje foi bem assustador. O irmãozinho acabou fugindo, foi, irmãozinho. Mas ainda tem que encontrar o Císio, né? É, a gente precisa falar isso pro Císio, né? O que aconteceu, né? É. Então, bora lá, irmãozinho, vamos atrás do Císio, vamos atrás do Císio. Quando você tava vinculando, eu tava por Císio? Tava. Eu não sei se você parou pra ele achar, mas finalmente encontrou você. Então, bora lá, vamos encontrar o Císio. E aí E aí E aí E aí E aí